O quebra-pau bolsonarista é muito mais profundo e amplo do que aquilo que nós estávamos imaginando. Porque não é um quebra-pau somente entre o Carluccio, Carlos Jordi, Sérgio Camargo, Olavo de Carvalho, Alan dos Santos. Esse é o quebra-pau ideológico, mas também há um quebra-pau político com racha, talvez, bem profundo, dos partidos que compõem o Centrão com o Bolsonaro. Inclusive, tem partido do Centrão muito importante pedindo a cabeça de ministra, que é do mesmo partido do Bolsonaro. Eu vou trazer esse embrólio político muito difícil de ser administrado, ainda mais por alguém como Bolsonaro, que está com o estado de saúde bem debilitado. Ele não vai precisar passar por cirurgia, mas é uma situação que o deixa bem debilitado em um ano que será o pior ano da vida do Bolsonaro e já começou, contudo, com uma internação. Mas eu quero, antes de tudo, avisar você que hoje à noite teremos mais uma live lá no canal de lives. O link está aqui na descrição. Começamos por volta das 8h30 da noite para falarmos de vários assuntos, inclusive sobre política. Mas o que está pegando o pessoal com essa racha dentro dos partidos de apoio de Bolsonaro? Vocês sabem, e temos falado muito aqui nos vídeos, inclusive naquele meu vídeo sobre perspectivas de 2022 para Bolsonaro, que os partidos do Centrão estão muito desconfiados da capacidade de Bolsonaro de ser reeleito esse ano. A rejeição de Bolsonaro, na visão de muitos integrantes do Centrão, ela é irreversível. E eles estão preparando um desembarque do governo, inclusive Arthur Lira, que tem pretensões de ser novamente presidente da Câmara dos Deputados. Até tremiu aqui a minha câmera. E ele vai deslizar para fora do governo Bolsonaro para tentar continuar no poder. E existe um outro partido, que é um partido muito importante, que é o Republicanos. O Republicanos é o partido da Igreja Universal. E o Bolsonaro, ele está sendo mal avaliado, inclusive dentro dos evangélicos. Porque o Lula, para a comunidade evangélica, foi o melhor presidente do país e Bolsonaro o pior. Então é uma situação bem complicada e o pessoal do Centrão, os parlamentares, os deputados, estão começando a desconfiar que ficar perto do presidente da República pode não ser bom negócio. E como o Bolsonaro está muito enfraquecido, tudo vira motivo de briga. E agora existe a briga com a ministra Flávia Arruda, da Secretaria de Governo. Flávia Arruda, ela é do PL. Ela é esposa do Arruda, que foi governador do Distrito Federal. Ou seja, ela é do partido do Bolsonaro, o partido do Costa Neto, o partido do Boi. E nós temos que lembrar que lá em meados do ano passado, houve uma tentativa do PP, que é o partido do Arthur Lira, de puxar o tapete da Flávia Arruda para o Arthur Lira colocar alguém ali na Secretaria de Governo. Que é muito importante esse cargo, porque tem a chave do cofre. Houve uma rixa, houve uma briga do PL com o Arthur Lira, do PL com o PP, mas tudo foi estabelecido e a Flávia Arruda permaneceu no governo como ministra. O problema, pessoal, é que ela não está cumprindo as promessas que deveria ter cumprido. Isso já está se arrastando por um certo tempo. E faz aí algum tempinho, umas semanas, que o líder do MDB, no Senado, o Eduardo Braga, que participou da CPI da pandemia, bateu um fio com a ministra Flávia Arruda e foi, assim, muito descortês. Xingou, falou palavrões e isso acabou gerando até uma repercussão na mídia. Só que essa história não morreu ali. E no final do ano, o grupo das lideranças partidárias no WhatsApp começou a bombar. E o deputado Hugo Mota, do Republicanos, ou seja, o líder do Partido da Igreja Universal, se mostrou insatisfeito com a Flávia Arruda. E ele falou assim, na minha base, ninguém está satisfeito, porque ela não está cumprindo o que ela prometeu. E esse problema não cai somente no Republicanos, mas deputados parlamentares do PP também estão insatisfeitos com a Flávia Arruda. Inclusive deputados e parlamentares do PL, o partido do Bolsonaro. E o partido da Flávia Arruda também. Então há uma pressão muito grande para a demissão da Flávia Arruda, antes mesmo de abril. Porque a Flávia Arruda tem pretensões, pelo menos aparente, de disputar o governo do Distrito Federal. E aí ela precisaria sair. E nós vamos ter muita dança das cadeiras entre os ministros de Bolsonaro. Só que a pressão é para que a Flávia Arruda deixe o governo antes. O que deixaria ela sem cargo, sem poder. Dificultando assim a sua candidatura para o governo do Distrito Federal. É um grande quiprocó, mostrando que esse racha ideológico do Olavo, do Gengivão, do Carlúcio, não está limitado só ao ezinho da internet e migalhinhas ali de verbinhas para cá e para colar. Não. Ao racha também político entre os partidos do Centrão, que querem se distanciar de Bolsonaro, querem sugar até a última gota do que eles podem de Bolsonaro, seja por orçamento paralelo, coisas do tipo, para facilitar e aumentar as suas chances de reeleição agora em 2022. Mas, ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles querem se desvincular de Bolsonaro. E o Republicanos, temos que lembrar, temos que lembrar, porque isso está no nosso radar. E foi até falado num vídeo de perspectivas sobre Bolsonaro para 2022. O Republicanos colocou aí uma deadline, ou seja, um prazo final, mais ou menos ali por volta de março, para que Bolsonaro possa melhorar um pouco a sua aprovação. Se não, vão pular fora. E já estão ensaiando discursos, tá? Já estão ensaiando discursos, falando, olha, a Bíblia sempre fala em perdoar, a Bíblia fala que nós temos que apoiar os governantes. Ou seja, é um discurso que começa a abrir as portas para uma volta de Lula, ou para uma vitória do Lula agora em 2022, já que Lula está liderando todas as pesquisas e Bolsonaro se cristaliza em uma situação muito ruim de aprovação e também de intenções de votos. Mas esse Kiproko não vai terminar por aqui, porque o Bolsonaro vai ter que fazer uma dança das cadeiras imensas, imensa nos ministérios, muita vaga vai ser aberta, muito jogo político vai ter que ser feito, e vocês sabem que o Bolsonaro não tinha condições de fazer isso antes, quando estava 100% de saúde, agora debilitado? Hum, como ele vai fazer? E eu não estou falando debilitado agora, só porque ele está no hospital, mas o estado de saúde de Bolsonaro, ele se deteriora com o passar do tempo, por conta de tudo que aconteceu. E aí o que acaba acontecendo? Ele não tem tanta energia mais para lidar com essas situações que ele já não gostava antes. 2022 será o pior ano da vida de Bolsonaro, e nós estamos vendo isso ao vivo, a cores e a todo momento, e também aqui no canal, porque eu trago para vocês todas essas informações. Então se inscreva no canal, ative as notificações, hoje à noite, live lá no canal, no outro canal, o link está aqui na descrição, é só você clicar e se inscrever, beleza? Eu aguardo você lá para mandar a sua pergunta para interagir comigo por volta das oito e meia da noite. Instagram, canal Profileo, Twitter, arroba Profileo Oficial. E aí, e aí, Obrigado.